Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misture flocão com leite de coco e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha sem trigo, sem ovo, sem fermento, que é uma receitinha muito, muito deliciosa. Pronta em 5 minutinhos, pessoal. É bem rápida. E nessa receitinha você pode usar ou leite de coco ou leite normal. Leite que você preferir, qualquer leite que você quiser usar, dá certo. E essa receitinha é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche, o lanche do final de semana. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas 2 copos de flocão, 50 ml de leite de coco ou leite de vaca, qualquer leite que você quiser usar, que você preferir, 2 colheres de margarina, 1 colherzinha de sal e 2 colheres de açúcar. Apenas isso! Não é isso, mãe? Isso mesmo, então vamos começar. E a água, são 3 copos de água e a medida do copo é de 200 ml. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo, então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma panela. Lembrando que aqui dentro dessa panela eu coloquei 3 copos de água, temperatura ambiente, tá, pessoal? E deixando bem claro, eu ainda não liguei a boca do fogão, tá, ó? Porque primeiro a gente vai temperar essa receitinha. A gente vai colocar os ingredientes, que é o quê, Sarinha? 2 colheres de açúcar, 1 colherzinha de sal, 2 colheres de margarina ou manteiga, que é a sua preferência. Agora, 50 ml de leite, qualquer leite que você preferir, de vaca, de coco, qualquer leite. Isso, agora a gente vai ligar a boca do fogão. Quando começar a ferver, a gente volta pra gente continuar essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, a gente deixou ferver, como vocês estão vendo. Agora que começou a ferver, a gente vai colocar o quê, Sarinha? Dois copos de flacão. Explica que flacão é esse. É o famoso flacão que a gente usa pra fazer o cuscuz. Isso, pessoal. Aí você pega uma colher de pau ou uma... Colher de silicone, qualquer colher que você preferir. E aqui você vai fazendo isso, pessoal. Mexendo, misturando esses ingredientes. Bem rapidinho fica pronto, tá, pessoal? Bem rapidinho mesmo. De 3 a 5 minutinhos. Pessoal, quando ele começar a borbulhar assim, vocês abaixam um pouco o fogo e continuam misturando. Fica pronto bem rapidinho, tá, pessoal? Olha. O ponto ainda não está bom. Então, eu vou ficar aqui misturando e já, já a gente volta mostrando o ponto certo da gente desligar o fogo. Então, pessoal, o ponto certo é esse. Ficou pronto em menos de 5 minutinhos. Olha, ele vai soltando todo do fundo da panela, igual aquela massa de coxinha, olha. O ponto certo é esse. Já está bem cozidinho, como vocês estão vendo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desligar o fogo. Vamos colocar na bancada. Para a gente continuar essa receitinha que já está pronta, a gente vai só colocar na vasilha. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa vasilha aqui, ó. Mas você pode colocar no prato, pode colocar onde quiser. A gente só vai colocar nessa vasilha aqui, por causa de que, Sarinha, explica? Para ficar com um formatinho de bolo, de um bolinho. Isso. Só a gente coloca aqui dentro, ó, e vai fazendo isso com a colher, ó. Forrando todo o fundo, como vocês estão vendo. Vou colocar para cá, porque está muito, mas muito quente. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar toda essa receitinha nessa vasilha que vocês estão vendo. Vamos esperar em 5 minutinhos, pessoal, só para esfriar um pouco. Que já, já a gente volta. Mostrou no restauro final. Então, até já. Então, pessoal, passou uns 5 minutinhos. Ficou nessa consistência que vocês estão vendo. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai desenformar e colocar nesse prato que vocês estão vendo, tá, pessoal? Então, vamos lá? Então, pessoal, agora a gente vai tirar. Olha como ficou, pessoal. Muito lindo. Chega a estar subindo fumacinha. E aí, tão servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Ficou muito lindo. É uma ideia para você decorar, para colocar numa mesa, né, Sarinha? Sim, do jeito que está aqui, você coloca na mesa que já está lindo. Isso mesmo. Agora, a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês como ele fica consistente. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha aí, pessoal. Olha como ficou. E sem contar o que, Sarinha? Que rende bastante. Olha que delícia, pessoal. Um cafezinho preto, bem docinho. É tudo de bom, pessoal. Então, faça essa delícia de receita com poucos ingredientes, né, Sarinha? Sim. E tudo de bom. Pessoal, agora a gente vai finalizar esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em tuas corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.